Aqui é o Bruno Jimenez, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma Hoje eu vou falar sobre três tipos de fotos que na minha opinião, baseado no meu estudo Nas pesquisas que eu fiz, nos anos de consultório, você não deve ter na sua casa E esse é aquele vídeo que um monte de gente fala Mas Bruno, eu não posso isso! Mas Bruno, eu não quero aquilo! Olha, meu objetivo aqui é ajudar você a desmistificar alguma coisa para ter uma vida melhor na prática Então, solta a vinheta, Juliana! Bom, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática Se você ainda não conhece o programa, assista a temporada 1, assista a temporada 2 Está nos playlists, tem muitos vídeos, são mais de 500 vídeos já disponíveis para você Ou seja, você não tem desculpa para dizer que não dá para evoluir nessa vida, nessa essência, nessa existência Outra coisa muito importante é que nós temos o nosso grupo do Telegram, que é um aplicativo de celular muito legal Talvez você já tenha Se você não tem o Telegram, baixa o Telegram e depois pega o link para entrar no nosso grupo Por lá eu ponho dicas, ponho sacadas A Patrícia põe dicas, ponho sacadas e você não perde notificação de nenhum vídeo nosso É um grupo muito legal, é exclusivo e é gratuito Bom, e lembre de deixar o seu like, a sua pergunta e o seu comentário depois desse vídeo, tá certo? É muito importante o que eu vou te falar, pode ter certeza que faz diferença E tem uma coisa, antes de você lutar contra o seu apego, contra a sua resistência Antes de você dizer Não, só fala bobagem! Tá bom, você tem direito de dizer isso Mas baseado em qual estudo? Baseado em qual pesquisa? Eu não gosto de ficar falando nos vídeos, principalmente para a minha audiência que já me conhece Por que eu faço esse trabalho? Eu sou autor de 20 livros, eu sou terapeuta há muitos anos, desde 2002 Eu sou criador da fitoenergética, da Laura Mastra Eu não quero ficar falando do trabalho, eu só quero dizer que eu tenho experiência nesse trabalho Tenho muita dedicação e muita pesquisa Você pode contestar a minha pesquisa Então como você contesta? Oferecendo uma pesquisa melhor, mais profunda, mais embasada que a minha Com base que eu vou te dizer aqui, você toma suas decisões Existem três tipos de fotos que você não pode e não deve ter em casa Para que não atrapalhe a energia do seu lar Entretanto, eu preciso dizer, explicar antecipadamente como é esse lance de foto Eu fiz um vídeo chamado 4 coisas que você não pode ter dentro de casa Segundo a radiestesia Vou deixar o link aqui embaixo, esse vídeo viralizou, fiquei muito feliz E obviamente que com a viralização dos vídeos muitas perguntas chegaram E eu pretendo ir respondendo essas perguntas no formato de vídeos Mas uma das perguntas que mais veio para mim é sobre as fotos Quando eu disse questões sobre as fotos Então eu preciso explicar para você que quando você tira uma foto Essa foto está ali impressa na sua casa Aquela foto é um portal para aquele estado de consciência É um portal para aquele momento É um portal para aquela pessoa Através da foto, nós radiestesistas conseguimos detectar a saúde ou doença da pessoa Conseguimos detectar padrão moral Dá para saber através da foto se aquela pessoa é um cafajeste Se aquela pessoa é um traste Se aquela pessoa é um candidato a Buda Se aquela pessoa é uma pessoa duvidosa ou não é Se aquela pessoa é uma pessoa iluminada Se aquela pessoa tem uma tendência a ter alguma doença Se aquela pessoa tem intolerância a algum tipo de coisa Dá para saber coisas incríveis Se a cor vermelha é indicada para ela Se a cor azul é boa para ela Dá para saber tudo através da radiestesia Que é uma ciência incrível que eu estudo há muito tempo Sou radiestesista há muitos anos Infelizmente a radiestesia é algo que nem todo mundo sabe usar da forma certa Então o que acontece é que muita gente faz caca E está tudo bem, faz parte do aprendizado E pela radiestesia eu percebi que tem três tipos de foto Que as pessoas têm em casa E que isso comumente abala a energia de seus lares Como por exemplo uma pessoa que aparece ali no vídeo sem se explicar Ela não é um espírito perdido Ela é minha esposa Aline Que se esqueceu que eu estava fazendo um vídeo e quis dar uma aparecida ali Mas está tudo bem, a gente continua assim Vamos lá, primeiro tipo de foto que você não deve ter em casa Quando eu digo que não deve ter em casa O que eu vou falar não desonra a pessoa da foto Não desonra a história da foto É só sobre uma energia que não faz mais sentido ter na sua casa Foto de pessoas que já faleceram Tio, pai, primo, foto de cachorro que já foi Parente, irmão, ancestrais Não é para ter aparentemente mostrada Como eu acabei de explicar As fotos energeticamente falando São um portal que você se conecta a elas Então hoje você pode pegar uma foto E trabalhar com pessoas que tem psicometria Que sabe a psicometria Que sabe a radiestesia Você pode através daquela foto entrar naquele estado de energia Daquele momento, daquele ponto E ainda saber se uma pessoa que hoje nem está mais no plano físico Naquele momento que ela estava sentindo O troço é profundo Então fotos de pessoas mortas São portais para uma energia que não é para existir mais Então fotos de pessoas mortas Você guarda dentro de um álbum e dentro de uma gaveta E de vez em quando quando o seu sentimento For de beleza, de bondade, de honra Aí você pode de vez em quando Muito de vez em quando dar uma olhada Olha a foto e honra Olha a foto e honra Olha a foto e saúda Se você não tiver nessa vibe de olhar a foto e honrar Não faça nada Ainda mais se o espírito que desencarnou ainda não está em paz Você vai se conectar com aquela pessoa E a emoção maior resolvida de quem está olhando a foto Vai chegar até o desencarnado Isso atrapalha muito do lado de lá Os espíritos têm uma dor Parecida com aquela dor de cabeça Que a gente tem quando toma um reflexo Sabe aquela dor de cabeça de reflexo de luz Que você fica alguns dias Ou aquela dor de cabeça de ar-condicionado Sai do frio, entra no quente, entra no quente frio É esse tipo de mal estar que os espíritos sentem Quando você fica de um lado Mandando emoções ruins para lá Então foto de pessoas mortas está fora Segundo tipo de foto Que você não deve ter em casa de jeito nenhum Fotos de pessoas doentes Obviamente que fotos de pessoas doentes Essas que estão vivas é claro Mas estão passando por doença Podem ser as pessoas que você Fala Não, o filho está com uma cachumba Outro filho está com sarampo Outro filho está com uma doença normal Outro filho está com gripe Não é disso que eu estou falando Mas veja uma pessoa que está muito doente Que está muito mal no hospital De novo, a energia da pessoa está ali Então essa energia neste momento Isso é uma das coisas que pessoas falam Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso De novo, eu não estou aqui para debater apego Eu estou falando aqui para você Melhores práticas que vão te ajudar As fotos de pessoas doentes Elas têm que ser usadas no lugar certo Então nesse momento você monta um altar de cura Que é um altar comum Ou um ambiente Ou uma salinha Ou uma mesa Nessa mesa você usa técnicas que você conheça Algumas a Patrícia já ensinou aqui Como mandá-las Está no código da alma E lá você tem um ambiente específico Para emanar luz e cura para aquela pessoa Ou mesmo você quer fazer conexão de quatro etapas Vou deixar o link aqui embaixo A conexão que mudou a vida de milhares de pessoas Mais de duas milhões de pessoas praticam A conexão de quatro etapas é muita gente Graças a Deus Você pode praticar para essa pessoa E no momento da quarta etapa Então você pega a foto da pessoa doente E manda para ela E essa foto precisa ficar em um ambiente reservado Para que ela receba a luz Faz uma conta Se uma pessoa doente está no hospital Está em tratamento Então essas pessoas internadas Estão onde? Em casa ou estão no hospital? Se a pessoa está em casa Ela está num quarto especial preparado para ela Ou ela está tirada jogando bola na casa dela? No quarto especial ou no leito de hospital Então o que significa? Na energia é a mesma coisa Tem que ter uma preparação diferente para quem é doente Agora vem uma que essa daí mexe com as crianças Principalmente com as mães, com as vós, com os tios Fotos de acontecimentos do passado Que não interessam mais para você Exemplo clássico Você já está no seu terceiro casamento Porque a fila anda Você busca a sua felicidade E você está certo Mas a sua mãe está presa A foto do seu primeiro casamento Em que no seu primeiro casamento está você e o cara lá E vocês estão juntos naquela foto E o que a mãe faz? Porque a filha casou bonitinha Mesmo que o casório foi com traste Ela mantém aquela foto Porque é a foto de um momento Outra coisa Você tem um filho lindo Outra filha incrível Com traste Estou falando traste para zoar A gente tem que honrar o nosso ex A nossa ex tem que honrar Honrar é diferente de amar Lembre-se disso Você honra a existência dele Afinal se não fosse ele não tinha os filhos E você tem uma foto com os quatro juntos Você, o seu menino, o seu menino e o cara E aí porque esse momento foi incrível para a família Essa foto não precisa ficar na sua casa Trate essa foto tal qual a foto de pessoas mortas Não deixe na parede de casa Se o seu filho quer foto com o pai Tira foto com o pai Se o seu marido quer uma foto da família Refaz, perdão, o ex-marido Começando de novo Se o ex-marido quer uma foto dos quatro juntos Você que é mãe das crianças Ele que é pai das crianças E as crianças Tirem de novo E nessa foto está o marido aqui A esposa aqui, perdão A ex-esposa O ex-marido aqui O pai e a mãe, melhor assim E as crianças E é uma foto tirada entre quem são os pais E quem são os filhos Que é muito diferente Então a foto de estágios antigos A foto de ciclos antigos da sua vida Não deve existir Para não perpetuar aquela energia Bruno, isso vai me matar Não, mas vai repetir aquele padrão E pela lei da autossugestão O que eu vejo, eu acredito E o que eu acredito, eu replico Não, mas eu não acredito mais nisso Não, você não acredita Mas o seu inconsciente Então se você fica olhando aquilo Você fica replicando E por mais que você queira se desligar Daquele homem ou daquela mulher Ou daquele trabalho antigo Você não consegue Então é muito importante Que você pondere Quais são fotos De ciclos passados da minha existência Que eu não quero renovar Tire essas fotos dali A gente só deixa fotos De situações passadas na nossa vida Que a gente quer renovar Aquelas fotos que a gente não quer mais renovar Vão para o baú também Preste atenção Esses são os três tipos de fotos Que você não deve ter exposto na sua casa Se você acha que eu estou errado Teste, pesquise Você não tem nada a perder E assim, o tempo mostra resultado O circuito da autossugestão Não é uma coisa que arrume um mês É uma coisa de cinco anos De dois anos, de três anos A casa que eu moro hoje É a casa que eu sempre enxerguei Mas não sabia que era minha O carro que eu tenho hoje É uma visão de carro Que eu sempre enxerguei E não sabia que era meu Por que eu fazia isso? Porque a gente tem o circuito da autossugestão O relacionamento que eu tenho hoje Hoje está dentro do circuito da autossugestão Eu tinha 16, 15 anos Eu sonhava com um relacionamento Que ia ter isso, que ia ter aquilo Eu enxergava aquilo Aqui está Minha vida é assim hoje Então pensa sobre isso As fotos têm um poder incrível Tanto como ser portais Do caminho da energia Como ser um processo de autossugestão Eu quero que você capriche nisso Aqui quem falou foi o Bruno de Mendes Se inscreve no canal E lembre-se Para você mudar a sua energia Para você ir adiante na sua existência Uma das coisas mais importantes É você estar com as pessoas certas É você estar na vibração certa E isso vai acontecer na segunda aula Da Maratona da Riqueza Que é hoje Às 20 horas No horário de Brasília Mas acontece no canal Bruno de Mendes Que é o canal só de prosperidade O link está aqui em algum lugar na página Entra na Maratona Na primeira aula Tivemos 11.808 pessoas Ao vivo simultânea Quando terminou a aula Pouca hora depois Tinha 60 mil visualizações Pessoas se transformando Mudando a prosperidade E na aula 2 Nós vamos falar sobre crenças limitantes É gratuito Para quem assistir ao vivo Então não perde Para você ter todo esse conteúdo ao vivo Para você Tá certo? Então lembra do seu like Lembra de dar o seu comentário Fica com Deus E até o próximo Mistérios da Alma Valeu!